E aí, pai? Tá metendo no shape, pai? Caralho, deu um bíceps aí, mas o que? Foi mordido por uma abelha aí, pai? Tá inchado? Estamos começando a fazer o projetinho aí. A gente conhece a Rafa, pai? Ô, Rafa, conhece esse cara aqui? Oi, tudo bem? E aí, Rafa? Conhece ele? Sim, já estive na cidade de Camosca, Pra Desistir, Estrela na Rua. Essa bomba também, né, pai? É, é isso mesmo. Eu escutava essa bastante, cantava a escola. É isso mesmo. Tudo bem? Como que é o moço? Sabe cantar? Pra desestressar, nós façam massa E o tempo faça E aí, caralho? E a outra, Rafa Pura? As outras eu não conheço muito, não. Porra, Baile de Favela? Sério? Ai, que legal. Ela conhecia pra desestressar, mas eu não conhecia. Nós conhece, ela até conhece. Mudou sua vida, pai, Baile de Favela? Mudou, mano. Mudou minha vida. Dá água pro vinho, né, mano? Sabe cantar essa música? A Baile de Favela é aquela lá, né? Essa música veio primeiro o beat ou primeiro a canção? Mano, ela veio primeiro a melodia, tá ligado? Caralho. A melodia eu já tinha meio que ela na cabeça. Eu fui pra gravar. Fui pra gravar outra música. Aí o R7 não curtiu, eu fui... Cara, essa poupou, né, pai? Quantos milhões tá? Mano, não sei, pai. Deve ter uns 300 milhões, pai. Caraca, que legal. Mas foi a Pura, né, mano? Tipo, quando... Mudou a vida. Era só... Só era 50 milhões o máximo que o funk tinha batido, que era o Guimei. Caralho, seu tropa passou essa parada? Ah, depois que, tipo assim... Tem antes de Baile de Favela e depois de Baile de Favela que foi, começou a passar milhões, tá ligado? Que aumentou o público do funk, tudo. Você sonha ter uma música de 100 milhões aí? Com certeza. Tem alguma música que você acha que vai bater? Fala, Mano, eu aposto nessa música. Tem. A que eu cantei no dia lá, que a gente foi estudar lá. É... Hoje eu tô sensacional Meu ex até postou mais que nave espacial Tô pequimodelo do tipo internacional Não tô perdoando nada Cê vai até passar mal Vai até passar mal É, só postou bastante nessa. Ai, caralho. Foda o som, hein? Caralho, a voz dela é cabulosa, né, Bar? Tem alguma recente fora dessa? Claro, ontem eu peguei o... O DJ tava aqui, né? Aí eu chamei ele pra fazer uma música que eu mostrei referência, que era a Luísa Sonza. Aham. Porque, nossa... Você compõe também? Uhum. Todas. Ah, que dá. Aí... Ela é muita referência. Fui mostrar o abundombo dela, chamei o Duque. Falei, não, a gente precisa fazer um hit que é pra tocar em baile. Porque aquele dia que a gente tava lá, falei, a gente não tem música pra tocar em baile. Aí a gente começou a fazer ontem. Só que eu ainda não tô com a base. Deixa eu mostrar. Ficou legal. Cara, ela consegue aprender, pai. Ela chegou aqui no nível. Botei ela com os MC. Aprende aí, filha. Eu joguei ela no... Foi. Tá ligado, tá ligado. O campo de batalha é isso, mano. Ficou legal a música de ontem. É tipo assim, ó. Vem que eu tô na maldade Pode ser na sua base Hoje eu tô afim de revoar No baile eu represento No quarto eu te enlouqueço Escolhe um dos dois Que eu te mostro o começo Sente a brisa Que a luz sim Não, não lembro como que era mais Mas teu refrão Ai, caralho É, porque tô sem a base Foi ontem de madrugada Foi o refrão Prepara que eu vou sentar Senta, senta Tu vai gamar Ai o Duque entra Prepara Pra você vai sentar Senta Tua mãe tá vendo Essas letras sonovas aí? Eu falei pra ela hoje Tava em ligação Falei, mãe Fiz uma... A gente saiu naquele dia Era pra ver o que tava tocando Na noite Não tem a música pra tocar em baile Preciso fazer uma Eu mostrei A filha A única parte pesadinha Que tem na música Que é sentar Que é a segunda Intenção nela É a filha Mas sentar Ninguém dança sentando Eu falei, a mãe Escolhe sentando Nossa, é, pai Que a gente prioriza A família, mãe É Se a mãe dela brincar Lascou Brincou o baile Pensou? Nós cantamos Uma música pesadona Sua mãe Tira o... Tira o... A tomada do baile Cabou o baile Cabou Não vai ganar Já não vai Pensou? Tipo Sua mãe é tipo Aquela De a uéu a peça Sim Com certeza Ó, pra você ter ideia A gente foi Apareceu Eu tava com um copo na mão Começou a mandar mensagem pra ele Mãe, você não viu que ele já falou Que eu não posso, bebê? Qual a chance, pai? Depois do treino Tu bolou umas ideias com ela E lançou uma baile de favela Atualizada 2021 Vamos lá Fazer uma bagunça aí Peraí Vamos Porque Da onde surgiu Essa frase que bombou Baile de favela? Da onde que? Começou os bailes naquela época? Que ano que foi essa música? Mano, foi 2015 Eu acho que Não, eu já peguei Tipo assim Eu já peguei Vamos dizer que embalo Dos caras que já tava falando Do Elipa Do Elipa, pá Dezessete Eu acho que era o Bin Laden O Bin Laden O próprio Caraca, mano Esqueci o nome dele agora Que mancada Ah, mano A galera de lá do Que era do Bin Laden Brinquedo Caralho, mano Como é que é o nome dele, viado? Você manja? Bin Laden O Bin Laden O Bin Laden O Bin Laden Tinha um outro, parça O Brinquedo Caraca, mano O Dois K Dois K, mano Desculpa, Dois K Dois K, cara Desce e sobe Suta na pica No baile do Elipa E eu já vi Baile de favela Mas sabe o que aconteceu? Os caras tava falando Sempre Elipa Baile da Dezessete Eu falei Só que favela é mundial, né, pá Eu não moro no Na época, pá Que famoso compartilhou essa música, hein? Ah, parça Neymar, não Ah, Neymar Snoop Dogg Snoop Dogg, pai Muita gente Mano, é Que bombou Você acha que foi a melodia Ou realmente as palavras, né? Eu acho que o grito mesmo, tá ligado? Tipo E o clipe ali, mano Todo mundo tem um receio, né, mano? Todo mundo tem um receio de Ah, todo mundo curte Mas é enrustido com a parada, tá ligado? Todo mundo curte o baile mesmo Todo mundo gosta da energia Que traz pra gente A diversão Mas todo mundo Na festa de família Dá uma dica A minha dúvida, pai A gente Eu sempre fico falando com o pessoal Você sabia que essa música estouraram? Você falou Ah, é uma música normal Não, mano Não sabia Falava, puta Vou soltar A gente soltou E um dia soltou sem ouvir E no outro dia O bagulho já tava soltando Caraca, quebrado Caraca, quebrado Mano, a gente tá com 12 artistas Tudo com contrato E não soltou uma música pra rodar Eu acho que é a hora que Que soltar Soltar, mano Segura, pai Você viu? O pessoal gostou, né? E aí, pai? Qual a chance? Treinar? Você vai fazer um foda, mano Ah, muito obrigada Eu tava uma nervosa Falando pra ele Eu falei Tog Eu acho que o O baile de favela A gente consegue atualizar, pai Pra essa palavra Que muita pessoa usa, né? O Rian e o Kevin, né? Revoada, pai Revoada Então O after Não, a gente quer o after Eu acho que dava pra gente Iniciar uma 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 introdução de uma música Com essas palavras Revoada After Pós-pandemia É Vamos, a mina clandestina É Mais ou menos isso Ou vamos ali É, então Vamos ali Ou também dá pra ir pro lado Aqui, tipo assim Não tá tendo baile Vamos se apaixonar nos dois Tipo, manja É Pai, pai É bom nas ideias É, ele sempre vai vender Assim, ideia de música Pô, duro, compositor, cara Ele só tá enterando Ó, mãe e o Deus tem as músicas Teve vezes que eu falava assim Tô com bloqueio Preciso de uma ideia Aí ele vinha Ó, faz assim, assim, assim Aí dava teoria Ela dá música, a ideia Aí eu só montava Pode ficar lá Então O baile de favela Veio da melodia Caraca Tipo, não Eu já tava com Eu já tava com um bagulho Tipo Lembra Lembra daquela música antiga É Se você quer brigar E ela já vive Pô, vem cês também Aí eu já tava com esse baile Ela veio quente E hoje eu tô Mas eu fui pra cantar outra, parça Aí Essa daí eu tinha Meu amigo tinha falado Que era uma bosta O Pi Meu amigo, o Pi Essa daí não Essa aí é brisa Porque eu sempre Que eu cantei Os funk conscientes Sempre fui do funk consciente Aí Meu empresário Meu ex-empresário Vitão Pogê Falou, mano Quando eu cheguei na agência Eu falei, mano Eu quero ser, tipo, mano Tipo, Gui Meio Pá Ele, mano Gui Meio já tem Você tem que ser o João, mano Caralho Já mandou a visão, né Já mandou a visão E, mano Quando os outros moleques Tipo assim Os moleques que eram Da mesma vivência que eu Tipo, VG MM O VG tá treinando, pai? Mano, ele tá treinando Mas só que kickbox Não, os caras Tão toda hora nos comentários Traz o melhor da VG Traz o melhor da VG Você é louco O VG tem que vir O VG é legal Todo mundo tá chamando Nos comentários Eu fui ver lá Se ele tá treinando ou não Aí tá treinando no box Então Tá treinando Kickbox, parça Ele tá milhão, mano Tem que trazer ele O PP da VS Kitinho aí, mano Vamos fazer o kitinho Mas aí Você consegue ir pensando Numas letras Encaixando essa introdução E ele vai treinando Vou fazer um pré-treino pra tu, pai Não, mano Da última você viu O que que deu, né? Macha? Macha Eu acho que vou tu fazer Ser um pré-treino Tranquilo Pra tu Pra tu produzir uma música aí E aí? Fechou Já vou pedir pro DJ Mandar uma base Cadê seu DJ? Manda Uber pra ele pra cá, pai, macha Pega aqui o Uberzão Você falou Tem DJ bom? Que foda Cara, o cara veio pra treinar Já saiu com a música feita, pai E aí? E aí? Pai, macha Vamos ver o que vai dar isso aí E aí?